O projeto vencedor nesta categoria tem como objetivo identificar e cadastrar quais áreas rurais têm condições ambientais para receber a soltura de animais silvestres resgatados do tráfego ou entregues voluntariamente pelas pessoas que com a consciência ecológica atual não conseguem mais vê-los em gaiolas e viveiros de arame. Foi o que aconteceu no início de setembro de 2020, em januária, na zona rural do norte de Minas e em Três Marias, na região central. Numa operação conjunta, a superintendência do IBAMA Regional e o IEF, Instituto Estadual de Florestas, conseguiram salvar e reintroduzir mais de 163 animais, notadamente aves, de volta à natureza. Desde o seu início, na Eco 92, até os dias atuais, este projeto vencedor conseguiu retornar, com segurança e liberdade, mais de mil desses representantes da fauna alada brasileira, da paisagem natural de onde eles nunca deveriam ter saído. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. É com orgulho que anunciamos, como o melhor exemplo em fauna, o projeto ASAS, áreas de soltura de animais silvestres, realizado em conjunto pelo IBAMA e pelo IEF. Vamos ver. A PEDRO de SES. A PEDRO de SES. A PEDRO de SES. Abertura